Olha isso galera, provavelmente essa é a repórter mais FDP que vocês vão ver na vida, dá só uma olhada. Se tu me permitir, eu só quero que o Ícaro diga uma poesia, se apresente uma poesia bem curtinha. Bom dia, boa noite pessoal, meu nome é Ícaro Quezano Ferdi Matos e eu tô aqui pra dizer uma poesia, chamada Galo Missioneiro. Que bonitinho, muito obrigada, viu? Então Mariana, com esse poema a gente volta para o estúdio. Ok, got it? Oh my God! Agora a gente vai ver aqui o que pode ter sido o último vídeo desse moleque aqui, dá só uma bisoiada galera. Olha o que aconteceu com ele. Gente, hoje pode ser meu último vídeo, porque minha mãe saiu e ela pediu para eu desligar a carne, daqui a dois minutos para a carne não queimar. A carne queimou! Isso aqui é o que acontece no teu telhado quando os gatos começam a brigar lá em cima, dá só uma olhada. Eita! Gente, o Lebron James quando estava no primário da escola já era totalmente diferenciado, dá só uma olhada nisso. Monstro! Isso é o que acontece quando você fica muito tempo longe de casa e finalmente vai ver o seu cachorrinho, dá só uma olhada na alegria do doguinho. Tchau!